Olha só gente, estamos dentro do Paraguai agora, o mais massa é que tipo, atravessou a rua, Brasil, aí dá pra você ver de longe, quantos são Paraguai e quantos são brasileiros, porque os Paraguai vem naquelas motos tudo estrofiada, sem capacete, e muitas delas nem com placa tem aquelas porra lá, deve ser tudo roubado do Brasil essas porra aí. Muito doido, muito louco, e pensa nas ruas ruins, do lado do Paraguai, do lado do Brasil, engraçado, uma paralela a outra, do lado do Brasil, asfaltada, do lado do Paraguai, é paralelepípedo, é paralelepípedo ou pedra mesmo, isso quando não é chão, muito doido, muito louco isso aqui, a câmera tá tremendo pra caralho, porque nós estamos dentro do Paraguai. Agora eu vou passar pro lado do Brasil, não, continua aqui, vai ali naquela parte bem pedregosa ali, vai, ó, ai, ai, nossa, engraçado que é só o C, né? Aí do lado do Brasil temos asfalto. Olha aí só. Olha aí que maravilha, olha aí, mas aí o brasileiro faz cagada, tem que ele fecha o outro. Aí fecha o outro, desce do canteiro, mas é uma... Eu acho que eu vou andar lá do lado do Paraguai, que tá vindo, ó. Ô, animal! Mas é burra ser meu cavalo. Mas, pá! Então é isso aí, gente, a gente tá indo lá no... No shops. Shopsina. Até daqui a pouco. Desliga. Gente, nós fomos ali no shopping China, só a Cristina que saiu contente. Né, Cristina? Comprou o que queria. Comprou o que queria. O resto das coisas, pelo valor do dólar, eu achei que não está compensando. E aí viemos no mercado ali dar uma olhada, só que ali é tudo em Guarani. Aí como é que o pessoal fala, Cristina? Xingui, xingui. Ela fala xingui, xingui, que eu vou entender. Você vai falar para os brasileiros não vim mais aqui? Porque fala tudo xingui, xingui, né? Sim. Xingui, xingui. Ai, ai. Então tá, né? Vamos voltar ali e ver se nós comemos alguma coisa. Vamos mostrar a cabeça do dedo. Eu vou tirar a cabeça do dedo, que eu vim de mata na boca. É da área, já é doora área, mas eu vou do... É da área, já é doora 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 área, já